E aí, família Palmeiras? Belê? O Verdão desce a serra para enfrentar o Santos no jogo de ida das finais do Campeonato Paulista 2024. E você confere a partir de agora informações e curiosidades sobre o clássico da saudade, valendo taça, aqui na TV Palmeiras. Na noite de quinta-feira, depois de dois meses, a família Palmeiras pôde matar a saudade da combinação Allianz Parque, maior campeão do Brasil. O Verdão recebeu o novo horizontino com casa cheia e Hendrick anotou o gol da vitória por 1 a 0 após assistência de Flaco Lopes, credenciando a equipe para mais uma disputa de título estadual. Esta será a quinta final seguida de Campeonato Paulista, um recorde isolado na história do clube e superando um feito alcançado pelo Palmeiras entre 92 e 95 de quatro finais consecutivas disputadas. O resultado também estabeleceu a maior série invicta da Era Bel Ferreira no Palmeiras, com 20 jogos sem derrota. A marca anterior era de 19 partidas em 2022. E de quebra, o Palmeiras registrou a quinta maior série invicta em começo de temporada em toda a história do clube. São 15 jogos sem derrota desde o início da temporada, igualando 2023 e 1983, e ficando atrás de 2012, 1937, 1920 e 1972. Individualmente, o goleiro Everton chegou a 200 vitórias pelo Verdão e a 150 jogos no Allianz Parque. Já Luan fez sua centésima partida na Arena Alviverde, e Piqueires se tornou o Uruguai com mais vitórias com a camisa palestrina, com as mesmas 85 de Vidia Dônica, um dos símbolos da arrancada heróica de 1942. Na manhã de sexta, rolou o tradicional regenerativo de pós-jogo para os titulares na academia de futebol, enquanto os demais participaram de um treino técnico no gramado com um exercício de passes e marcação em um minijogo em campo reduzido. Ao final das atividades, o zagueiro Gustavo Gomes celebrou o retorno aos jogos após se recuperar de uma fratura no dedo do pé esquerdo. O paraguaio voltou a ser relacionado depois de ser desfalque por cinco partidas. Estou indo bem, foi um momento difícil, foi a minha segunda lição toda na minha carreira, acho que depois de 12 anos, mas o atleta está exposto à lição, fez parte, mas também agradeço ao departamento médico, porque foi uma lição complicada, estamos falando entre seis e oito semanas, mas voltei na quinta semana já treinando com o grupo, já fazendo a transição, acho importante. No sábado, para encerrar a preparação visando o confronto com o Santos, o técnico Abel Ferreira trabalhou com o grupo no campo, transições ofensivas e defensivas, mas com uma visita especial. Os filhos dos atletas estiveram no CT acompanhando o último treinamento antes da primeira final. O aniversário do Murilo hoje, amanhã eu não vou fazer isso com ele não. E você, como é que se chama? Já aqui com você, Luiz? Eu sou o Miguel, eu sou o Lucas. Acho que foi com você que se veio. É bom? E que é? Murilo, chega aí. E aí, eu sou o Lucas. Campeão em 2020, 2022 e 2023, o Palmeiras está em busca do quarto título estadual em cinco anos e do segundo tricampeonato da história do clube, igualando o feito de 1932, 1933 e 1934. Esta é a décima quarta final disputada pelo Verdão desde agosto de 2020, quando venceu o Corinthians pelo Campeonato Paulista. E somando os campeonatos brasileiros, disputado em pontos corridos, Palmeiras pode conquistar a sua décima primeira taça em um período de três anos e oito meses. Palmeiras e Santos disputam uma final de campeonato pela oitava vez na história. E a vantagem é Alviverde, com quatro títulos contra três. O Verdão levou a melhor no torneio início de 1942, no Campeonato Paulista de 1959, na Copa do Brasil de 2015 e na Comebol Libertadores de 2020. Já o Alvinegro foi campeão do torneio início extra de 1926, do torneio início de 1937 e do Campeonato Paulista de 2015. E vale lembrar que em 1927, 1947 e também em 1996, com aquele time fantástico, quem é que não lembra do time dos 102 gols? O Palmeiras venceu o Campeonato Paulista disputado em pontos corridos, mas conquistou o título depois de partidas disputadas justamente contra o Santos. Desde que Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, a equipe só foi derrotada uma vez pelo Santos, somando ainda nove vitórias e dois empates. A partida mais recente terminou com o triunfo Alviverde por 2x1, pela primeira fase do Paulista no Allianz Parque, com gols de Rafael Veiga e Flaco Lopes. Na Vila Belmiro, onde atuou pela última vez no empate por 0x0 no Brasileirão do ano passado, o Palmeiras está invicto a quatro partidas e não sofre gol a três, maior sequência da história do Clássico. A última vitória foi na caminhada do título brasileiro de 2022 por 1x0 com gol de Gustavo Gomes. Vamos agora relembrar um jogo histórico ocorrido há 20 anos. Em 2004, contra o Santos, na Vila Belmiro, foi a primeira vez que Wagner Love, principal cria da academia no início do século, atuava no tradicional estádio Santista. E o Verdão venceu por 4x0 o time que viria a ser campeão brasileiro naquele ano. Alô, nação Alviverde, aqui é o Elcio, ex-atleta profissional, torcedor do Palmeiras e tive o privilégio de jogar no Palmeiras, clube que eu amo, em 2003 e 2004. Campeão brasileiro da Série B, em 2004 fizemos um grande brasileiro e quero falar do jogo, né, Santos e Palmeiras, onde eu tive o privilégio de jogar alguns jogos. Onde na Vila Belmiro, em 2004, no Brasileiro, fizemos um grande jogo, ganhamos de 4x0, onde eu fiz o quarto gol. Love abriu o placar. Munhoz de pênalti ampliou. Love marcou novamente na segunda etapa. E Elson fechou a conta. Desejo para todos os jogadores fazerem um grande jogo. Que possa ter um espetáculo maravilhoso para que possamos dar o primeiro passo, para que possamos ser campeão paulista. É um abraço para todos os torcedores do Palmeiras, vou estar ligado. O retrospecto geral contra o Santos registra exatos 350 jogos, com 151 vitórias do Palmeiras, 92 empates e 107 derrotas. 586 gols marcados e 486 gols sofridos. Pelo Campeonato Paulista, são 196 jogos, 97 vitórias alfiverdes, 45 empates e 54 derrotas. 351 gols marcados e 258 gols sofridos. Na Vila Belmiro, incluindo jogos contra a Jabaquara e Portuguesa Santista, são 128 partidas. 56 vitórias do Palmeiras, 24 empates e 48 derrotas. 224 gols marcados e 193 gols sofridos. E na Vila, diante do Santos, são 113 jogos, 45 vitórias alfiverdes, 21 empates e 47 derrotas. 183 gols marcados e 175 gols sofridos. Toma nota aí pra não se perder. A partida acontece às 18 horas do horário de Brasília. E você pode acompanhar da seguinte forma. A Record transmite ao vivo na TV aberta. No streaming, você pode assistir na Max ou no Paulistão Play. E no YouTube, quem transmite é a Kazé TV. Flávio Rodrigues de Souza é o árbitro, auxiliado por Marcelo Carvalho Vangassi e Fabrini Bevilacqua Costa. No VAR, Daiane Muniz dos Santos e José Cláudio Rocha Filho. Mais informações e curiosidades sobre Santos e Palmeiras você encontra no site oficial do Verdão, palmeiras.com.br. Ou se preferir, acessando nosso app oficial, Palmeiras App, com muita informação e interatividade pra você. É isso, família Palmeiras, nosso boletim se encerra por aqui. Agora é aquele momento de mandar muita energia positiva pro Verdão na Vila Belmiro. Lembrando que os clássicos em São Paulo são disputados só com a presença da torcida do time mandante. Então, muita energia positiva pro Verdão voltar com o resultado positivo da baixada. E depois teremos o jogo da volta no Allianz Parque. Eu vou embora pra casa pra acompanhar a final também. Um grande abraço a todos. Até o próximo boletim. E avante palestra! Cursos Nota Máxima no MEC e a melhor localização de São Paulo? Vem pra fã, aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos. Aplausos.